E olha só, mais uma história que eu trago pra vocês no Balanço Geral. Conheça uma curiosidade sobre um ex-lutador de boxe, que faz parte de uma família de campeões, com medalhista olímpico e tudo. Juntamente com os irmãos, o Thomas Edison chegou a fazer parte da Seleção Brasileira de Boxe. Mas aí, uma fatalidade na carreira do pugilista levou o ex-atleta a uma nova profissão completamente diferente. No lugar dos golpes, a delicadeza é o ingrediente principal desse novo ofício. O que será que eu tô falando, hein? 14 e 8, qual será que é essa mudança? Dilutador de boxe, agora pra uma profissão inusitada, que ele tem que ser delicado. Sabe o que é, Kiki? Já matou a charada ou não? Profissão nova, tem que ser delicado. Manicure? O que você acha? Profissão nova tem que ser delicado com o que tá lidando ali. Maquiagem? Será? Vamos ver junto comigo, reportagem. Como aconteceu, tipo assim, eu falei, cara, né, é... E agora? O Thomas fala do nocaute que sofreu na carreira de lutador que o tirou dos rins. Duas lesões no ombro. Eu fico emocionado quando tu fala disso. Ah, muito. Por quê? Porque eu vi, assim, os meus pais muito orgulhosos, né, da nossa conquista, do espaço na seleção, nos clubes de São Paulo, pra ver de onde a gente saiu, né, e a gente já dormiu de baia da ponte, pô. Então, pra gente sair de baia da ponte com o pouco que a gente tinha, e aquele pouco fez a gente se tornar grande dentro da profissão, como atleta, então é orgulho pra eles, né. E quando aconteceu esse baque comigo, não só eu senti, mas com a família toda, né. Até porque na tua família, tu foi criado no meio do boxe. Teu pai, boxeador. Sim. Teus irmãos, boxeadores. Somos de nove. Seis homens e três mulheres. E os seis homens, todos eles praticaram boxe, praticam boxe. Bom, se você ainda não descobriu quem é o irmão do Thomas, vou dar uma dica. Esquiva. Isso mesmo, o medalhista olímpico do boxe brasileiro. Viva Falcão. Irmão do cara aí. Bem-vindo. O que tu achou dessa nova produção? A senhora ronaldi. Ele quebrou várias barreiras. Isso aí foi impressionante, porque é um cara que saiu do boxe. Assim como existe o preconceito de mulher no boxe, existe também o preconceito na profissão dele. Eu chego a me arrepiar. Volta mesmo. De me arrepiar, porque... Não, porque é uma coisa, tipo assim, fora do padrão. Bora subir? Bora subir, bora subir. Aí, Jéssica. Aí. Um doido. Aí, um doido. Eu vou chamar aqui uma menina agora pra eu também... Vai me ajudar a representar aqui o lado feminino do boxe? Sim. E é uma menina que ela é boxeadora. E ela também tem a mesma outra profissão, digamos assim, que tu veio lá de Santa Catarina. Lá de Santa Catarina? Direto pro Espírito Santo pra eu te conhecer. Representando... A mulherada. A mulherada. A mulherada. E aí, Andressa? Muito bem-vinda. A Andressa fez o caminho inverso ao do Thomas. Uma loucura, né? Totalmente diferente. Profissões diferentes e tal. Como vocês dois são boxeadores, digamos assim, e os dois têm a mesma profissão, bora rolar um campeonatinho? Bora. Bora. Começa no boxe e depois a gente termina lá na outra parada? Bora. Chega de suspense. Chegou a hora de revelar o grande mistério. Qual será a nova profissão do Thomas, hein? É agora. Oi, vocês dois já estão organizando tudo? Então agora a gente pode revelar, né? Claro. O que que é? Eu sou designer de unha. Pai. Passa uma capa base, depois já vem com a minha cabine de mão, tá bom? Pra secar e logo em seguida já vem com a minha decoração. Quem aí adivinhou? Alguém aí adivinhou? É realmente uma coisa muito diferente da tua vida de boxeador, de atleta, né? Sim, sim. Por isso que eu tô tendo uma ascensão no mercado, eu acredito muito nisso, né? Porque eu consegui atrair a atenção das pessoas. Depois de aprender a fazer unhas, Thomas ficou ainda mais conhecido na internet. É nas redes sociais que ele mostra o trabalho de um jeito bem divertido. Thomas Edison está bombando! Depois você vem com gel base bem fininho, uma camada bem fina. Depois que botão você já espera ela com a pinça, aquela pinça de duas línguas. Tipo a boca da minha sogra. E, Andressa, tu já via o Thomas Edison como um grandido? Já, já, sim. Já acompanhava no Instagram há um tempo. Lá na nossa cidade ele é famoso. Sério? É conhecido, sim. Os vídeos são compartilhados. Como é que foi essa história da peruca? Minha primeira tentativa foi usar a peruca pra poder criar memes, né? Dentro da profissão. E com isso foi de uma forma também de chamar um pouco mais de autoridade, mais de atenção com meus serviços, né? Tem uma diferença entre vontade e ter atitude, sabe? Vontade faz você levantar. Atitude faz você vencer. Tu conhecia alguém que fazia? Tu entrou num curso. Como é que foi isso? Então, eu conheci a minha esposa, né? E aí a filha dela tava na transição entre maquiadora e designer. E aí eu pude acompanhar o processo dela no início. Então, eu comecei a ver o processo dela. E aí eu falei assim, cara, eu consigo fazer isso aí também. Se for fazer uma comparação, assim, tu ganha, sei lá, duas vezes mais? Ah, três vezes mais. Três vezes mais. Hoje eu tenho apoio, hoje eu tenho patrocínio que no esporte eu não tinha. Arrasou. Eu vou desafiar vocês com um duelo assim, que eu sei que não se faz, tá? Mas cada um numa mão? Será que vai ficar muito maluco isso? Não, a chuva vai ficar excelente. Olha ele já olhando pra minha mão assim. Ó, eu sou uma mãe de família com crianças pequenas, sem tempo em casa. Deixa eu falar pra vocês, que eu tô meio que me achando, tá? Primeiro porque eu tô com a mão assim com dois profissionais, mega profissionais. Segundo que eu nunca tinha feito um design... Como é que fala? Um design? Design de unha. Design de unha. Um design de unha com designers de unha. Eu sempre fiz, assim, aquela unha normal. Assim como no boxe, Thomas foi golpeado por críticas, mas aprendeu a se esquivar dos julgamentos. Muitos deles que criticavam, as mulheres, eles faziam aí comigo, sabe? Queriam fazer comigo, não queria fazer com outras, né? Sim, sim. Então eu falava assim, ah, manda um beijo pro seu marido lá, manda um beijo lá. Entendeu? Sou palestrante agora, tô palestrando por todo o Brasil. Cada vez mais, nas minhas palestras, tá aparecendo cada vez mais homens. Chegam lá na palestra e falam assim, cara, eu só vim pra ver você, pra saber, entender um pouco mais, porque eu quero entrar, quero ajudar minha esposa também. Poxa, que legal. Já tem alguns homens já trabalhando com a esposa dentro do espaço, né? A esposa atendendo e o marido também. Que legal. Vou dizer pra vocês que vocês, ó, deram um nome. Até o jeito de ele cumprimentar numa porradinha, ó. Eu dei a mão, veio uma luva de boxe aqui pra mim. Eu amei o resultado. Ó, pessoal. Acho que combina comigo. Eu tô tão impossível que eu vou ficar assim, ó, o tempo todo. Ai, que dor de cabeça. Só pra eu mostrar minhas minhas mãos. Sinto ele dizer, mas vocês empataram de novo, tá? Vocês empataram de novo. Pessoal, eu vou amei, tá? Um beijo gigante pra vocês e muito sucesso. Muito sucesso pra nós. 14h16, nunca é tarde pra gente se reinventar, não é? Descobrir uma habilidade nova, uma profissão nova. A gente vê sempre aqui no Balanço Geral, as pessoas se reinventando, mudando de vida e você, qual que é o seu plano pra esse próximo mês? Qual que é o seu plano ainda pra esse ano? O que você quer fazer de diferente? É na profissão? Você quer começar alguma coisa nova? Tá querendo mudar? Tá querendo se reinventar? Tá querendo... O Gansai, eu queria começar a estudar algo novo. Ou você fala assim, o Gansai, na verdade assim, eu sempre tive um sonho de começar a fazer um esporte novo. Eu sempre tive o sonho de aprender a tocar violão. Chegou o momento de você fazer alguma coisa nova, não é? De você se reinventar. Aproveita a dica aí do boxeador, aproveita essa história e vai aí, ó, dar o pé direito na sua mudança, tá certo? 14 e 17. Vamos fazer?